Olá pessoal, Rodrigo Tio de Isis fez um pronunciamento urgente e desmente defesa de Marcos. Confira o vídeo. Aqui é o Rodrigo Tio da Isis, fazendo esse pequeno vídeo para vocês, para estar explicando sobre aquele vídeo que está nas redes sociais e que a defesa está dizendo que é a Isis. Mas só para passar para vocês que aquilo não é a Isis, já foi identificada a pessoa que estava aquele dia correndo, tem as provas e tudo mais. E foi descartada por nossos familiares, até inclusive a questão do corpo totalmente diferente, a roupa, a calça. Então, só para avisar vocês que aquilo lá não é a Isis. Então, se vocês acabarem vendo esse vídeo, podem estar descartando que não é a Isis, mas infelizmente a defesa do Marcos estão querendo colocar isso para tentar defender ele dessa forma, para tentar uma soltura, mas o Marcos não vai sair da cadeia, isso tenho certeza. Boa tarde, gente. Boa tarde. A gente veio explicar que ontem teve uma live no canal do Marconde. Marques. E nessa live ele mostra uma menina correndo. Que no caso sou eu. Não, é a Isis, gente. É a Michelle que está correndo, tá? Então, ó. Eu tenho no Estrava Salvo o meu percurso e horário. Ela foi, nesse dia, ela levou a minha mãe na igreja e ela saiu correr. Então, não é a Isis, gente. Então, é isso, gente. Só para esclarecer, era eu. Não, é a Isis. E quem estiver vendo que alguém divulgou isso, se puder ajudar a gente a explicar que não é a Isis, é a Michelle, né, porque, enfim, só para esclarecer e quem puder ajuda a gente a divulgar. Não é a Isis, novamente. Tio de Isis provou que o vídeo que está circulando nas redes sociais de uma jovem correndo pela rua não é a sua sobrinha Isis Vitória, desmentindo-as em os advogados de defesa do Marcos Wagner, o principal suspeito pelo desaparecimento da adolescente grávida. Agora me diz uma coisa. Já se passaram um mês do desaparecimento da jovem e a pergunta que fica é, onde está a Isis? Cadê a Isis? Comente aí e não esquece que seu comentário é muito importante para nós. Obrigado.